Bora, repertório, sai, saiano, saiano Vai! Ótica, feiróis! Bora ver ozinho, tu! Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Vai! Galopa, 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 galopa Galopa, galopa Galopa, 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 galopa Joga aomeruleira Grande Varquichada Arena Gizetino Vendas iniciadas sendo antecipada pelo site Oi bebê, me diz onde se tá que eu vou aí te ver Lá deu saudade, agora Douglas do Recanto Marcante presença, abraço Oi gente, é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim E você viu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Com a sua sentada no meu colo devagar Descende e subindo, depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Com a sua sentada no meu colo devagar E depois tu galopas Louça pra minha amiga Raquel Fex Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Bora velho e mix Olha a pegada, olha o swing do raqueiro Agora chega pra cabra dessa forró Eu gosto de ver a galera bem perto de mim Mais um repertór novo Parece que você sente o cheiro de bebida de noite Sabe que eu sou pra que aí entra o seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a palavra acerta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a fala que só me diz Aí que bó E mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fodido O churro é bom Parece que você sente o cheiro de bebida de noite Sabe que eu sou pra que aí entra o seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a palavra Tudo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio E é um arranhão pra quem já tá fodido Oh 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 Gente boa, bora ver o Raquel Calvão, bora Vintiana Toca meu DJ, toca meu DJ, toca meu DJ Rock, 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 rock Oh, meu coração se apaixonou por algo que só me usou E eu pensei que era amor, mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado, tá só sentada no seu rebolado E chameguinho safado, meu chá de cama é vendado Passa lá em casa, eu vou te dar um chá, vendado Passa lá em casa, eu vou te dar um chá, vada que é só no rapo, vada E dentro do seu quarto é sequência de babuva É só no rebolado é sequência de babuva É só no rebolado é sequência de babuva E dentro do seu quarto é sequência de babuva Meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensei que era amor, mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado, tá só sentada no meu papo E eu pensei que era amor, mas ela só queria curtição Quando eu crescer eu quero ser igual, tu ouviu A verdade Passa lá em casa, eu vou te dar um chá, vendado Passa lá em casa, eu vou te dar um chá, vada que é só no rapo, vada que é só no rapo E dentro do sepado é ser pesado e va-pumar Olha o pegador, olha o suinho, olha a batida Quando eu fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, me der um chá de cama Como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra mim não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama, é ruim o amor Ela senta, 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 senta sem sentimento E se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela joga sem sentimento, fica sem sentimento E se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela senta, 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 senta sem sentimento E se se apaixonar, se preparar pro sofrimento E como eu fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, me der um chá de cama Como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra mim não chora, mas o meu coração chonou É ruim o amor, mas é boa Ela joga sem sentimento, ela quica Ela senta, 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 senta sem sentimento E se se apaixonar, se preparar Ela joga sem sentimento Ela quica sem sentimento E se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Tenta, senta, senta, senta sem sentimento E se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Carreira do Boninho, bora meu parceiro, pode ir Parei, Doutor Paulista, galera, moro de São Paulo Bora, Ralhanho Bora, Anderson Cachaça É a equipe Cachaça, a fábrica do Raja Eu parei de sofrer Eu parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave Uma lozão para Rinaldo Agora eu vou beber, me diga que quero curtir Vou pro rolê, fica de sofrência Agora vai ser farra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaqueirada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, bebê e amar Pra vaqueirada eu vou Volta a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaqueirada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, bebê e amar Pra vaqueirada eu vou Volta a pegada eu vou Eu juro de cadê papacu Despedi papacu Foi Eita forroça Cerebrou o peito ao vivo Eu parei de sofrer Eu parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Eu reverendo essa situação Agora eu vou Bem-vindinho E te quero Por ti Vou pro rolê Chega de sofrência Agora vai ser farra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaqueirada eu vou Volta a pegada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer na boiada, bebê e amar Pra vaqueirada eu vou Volta a pegada eu vou Valeu parceiro, já vou Olha pra vaqueirada eu vou Volta a pegada eu vou Volta a pegada eu vou Volta a pegada, bebê e amar Eu juro de você eu não vou nem lembrar Ei, o homem tá aqui, tá escondido Mó É rochal É o razão Mó Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também já tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dobro que Deus me deu Meu cavalo eu comprei com sacrifício Atenção os pereiros estão chamando lá na pista Atenção os pereiros E o campeão da vaque a dois é meu fim E o campeão da vaque a dois é meu fim Comanda, boi, que eu quero derrubar Comanda, boi, que eu quero derrubar Comanda, boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Comanda, boi, que eu quero derrubar Comanda, boi, que eu quero derrubar Comanda, boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Pra cima, roquei, pra cima, roquei Bota mais uma no forró, bota mais uma, mais uma, mais uma Bora ver, mix Vai a metaleira Tá ficando lotadinha, eu gosto de ver assim Bora chegar pra cá A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Meu parceiro, Henrique, o jogo Meu parceiro, meu parceiro Quando ele era prazer, raiva e humil Era fazer amor Na minha cama, cedo, minha vela Na vida dele É minha encobertura É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com sal de mim E ele não aguenta Sabem que o tapa do E o seu corrente A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois E o passado tempo dele Era fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama Sem dormir a vela Da idadeira E com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que o tapa do Raquil É diferente Deixa a marca na sua rama Olha com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que o tapa do Raquil É diferente Deixa a marca na sua rama E o seu corpo quente Olha a metaleira do Raquil Tá ficando Tá ficando Lontadinha Eu gosto de ver assim E tá Nosso sentimento Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Lontadinha Hora de uma De uma Cebór sam Não quero mais namorar, tá chegando o carnaval E o que eu fiz com a minha ex, vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau, como o presente para o vava grandeiro E sarra, sarradinha, o namorar não pode, morra, rei, não nasce O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de, olha que sarra, sarradinha E não, não pode, sarra, sarradinha, o namorar não pode Um grupo de pagode Bora, chega pra cá, bora, chega pra cá, bora dessa forró Bora ver o patrão, Rui Viana, fazendo a viana, show Vua, vua, vua Daqui a pouco bebendo parceira nisso, vua Bota mais uma, mais uma, mais uma, mais uma A metaleira, a ex-metaleira do Batista Lima, tá com o vaquete cantor Se tu não quer, não tem miséria Eu tenho conta de um reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby E você e eu assim, merela Mas eu prefiro com o vinho É bloco e bloco nela No contatinho reserva É bloco e bloco nela E o contatinho reserva É bloco e bloco nela Se tu não quer, não tem miséria Eu tenho conta de um reserva, mulher Se tu não quer, não tem miséria Como é a sentadinha dela, baby E você e eu assim, merela Mas eu prefiro com o vinho É bloco e bloco nela É bloco e bloco nela No contatinho reserva 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 Vá, vá, vá Vê, vê Jogar pra cima, vaquete Serem concreto, diretamente Aurora, terra do Mineus Ao vivo, na vaquete A do Riona Bora, Marquembeis Tá borrendo a rocha Bora, Sargento Galera que tá fora Bora chegar pra cá Bora dançar forró É namorar comigo E tá de palhaçada Olha que eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo é casamento Eu quero é cachorrar Cada contra é certinha Mas eu gosto é da zerrar É namorar comigo E tá de palhaçada Olha que eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo é casamento Eu quero é cachorrar Nada contra é certinha Mas eu gosto é da zerrar É só botar nas a churra Bota nas a vaguinha É só nas putas Nas putas Nas putas Nas putariazinha É só botar nas cachorra Bota nas a vaguinha É só botar nas a vaguinha É só botar nas cachorra Bota nas a vaguinha Só nas putas Nas putas Nas putariazinha Bora ver o raquinha Cadê tu carro? Cadê tu carro? É namorar comigo E tá de palhaçada Olha que eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo é casamento Eu quero é cachorrar Cada contra é certinha Mas eu gosto é da zerrar É namorar comigo E tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo é casamento Eu quero é cachorrar Nada contra é certinha Mas eu gosto é dar É só botar nas cachorra Bota nas a vaguinha É só nas putas Nas putas Nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas águas É só nas puta, nas puta, nas puta arinhazinha Sério que eu canto ao vivo Diretamente ao lado do Ceará E os suecos, ele é a aurora Levanta a mão pra mim que viva Tô rindo à vista Com o Ceará no beijo, em final de sábio, esse teu cheiro Fica pensando a gente, trazendo amor de Deus O suado e a gente molhado, parro e tempo de jam E volta logo amor, volta, vem pra mim Saudade desse teu gemido no meu ouvinte E volta, vem pra mim Saudade desse teu galopezinho Vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentado Vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentado E vai ser gostoso assim na casa do pai Sei na casa do caralho Vai sentado, vai, e vai sentado, vai Todo Ceará no beijo E pincelado no beijo E pincelado na gente, fazendo amor o dia inteiro Tudo que eu queria agora Era ser na minha cama Ouro suado e a gente molhado e o parro e tempo de jam Volta logo amor, volta, vem pra mim Saudade desse teu gemido no meu ouvinte Rapaz, se eu pisasse, hein Saudade desse teu galopezinho Vai ser gostoso assim na casa do pai E vai sentando, vai, e vai sentado Vai sentando, vai, e vai sentado E vai ser gostoso assim na casa do pai Vai sentando, vai, e vai sentando, vai Você negou o cantual que tá vaquejado do Viana Maior vaquejado do Vale Diretamente a aurora, terra do meu Deus Olha, pega, vai, e vai, e vai, e vai, e vai Pra meu parceiro, Márcio Lutz Tá disponível aqui, na hora que quiser pode rima Trazer a menina Traca o meu carro por ouro Traca o meu ruro por grana Só não troco a minha zona rural Viva zona urana Traca o meu carro por ouro Traca o meu ruro Essa noite Traca o meu carro por ouro Viva zona urana Brasil é o aquê Brasil é o aquê Eu na cidade garanto E ser feliz não consigo Eu só sou feliz no campo Pode ter em mim E perto eu faço zigue-zague Longe daqui não demora E não há dinheiro que pague Papais do lugar que eu moro O galho é quem me desperta O grego é quem me transporta O nome de Deus é quem pinta O rei da minha ordem Água de açude tem peixe Fica assim, não tem caçote Amanheço o pedreiro Água de um pintado e forte Troco o meu carro por ouro Troco o meu ruro por grana Só não troco a minha zona rural Viva zona urana Essa é o sucesso, junho e viana Tanto junho ou junho Eu troco o meu carro por ouro Troco o meu ruro por grana Só não troco a minha zona rural Viva zona urana Você lembrou o cantor Alvita vaquejando, junho e viana Fazendo viana show Volta a pegada, vai Vai que vai Vai que vai Vai que vai Vai que vai Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Homem derreveu-me E perto eu passo o zigue-zague Longe daqui não demoro E não há dinheiro que pague Rapaz no lugar que eu morro O galé que me desperta O gés é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O vento a minha roça Acontece o dia tem peixe De caciba ou de caçota A mãe surpreendo Água de um pidade forte Troco o meu carro por ouro Troco o meu ruro por grana Só não troco a minha zona rural Viva zona urana Só não troco a minha zona rural Viva zona urana Troco o meu carro por ouro 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 Te garanto O dar sem ser tem peixe, tem capina, tem capote Amanhã tudo aqui no aguão do lugar de fote Troco meu carros com ouro, troco meu bolo com gato Troca minha zona, meu albida, só no ar Troca meu carro com ouro, troca meu boludo com o ventão Troca minha zona, meu albida, só no ar Troca meu carro com ouro, troca meu boludo com o ventão Troca minha zona, meu albida, só no ar Troca meu carro com ouro, troca meu boludo com o ventão Troca minha zona, meu albida, só no ar Uh, papai! Vai cantar outra, vai cantar outra, mas eu, vai cantar outra Vamos escolher outra aqui A minha amiga Letícia Segue lá no Instagram, Letícia Letícia Essa daqui é desenrolada, viu? Vai cantar outra mais um aqui, vai cantar outra Para aí, para aí, para aí, vamos cantar outra Só botada nas cachorras, vai Pam, 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 para Quer namorar comigo? Que tá de palhaçada, olha que eu sou da putaria Não tô valendo nada Do que casamento Que eu quero é cachorrado Pra dar contra certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Que tá de palhaçada, olha que eu sou da putaria Não tô valendo nada Do que casamento Que eu quero é cachorrado Tá da contra certinha, mas eu gosto é das Só botada nas cachorras, botada na deta Eu vou não pôr, não pôr, não pôr, não pôr Só botada nas cachorras, botada na deta Eu vou não pôr, não pôr, não pôr, não pôr Quero namorar comigo, tá de palhaçada Olha que eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada por dar cedinho, mas eu bordo é dar cerrada Quero namorar comigo, tá de palhaçada Olha que eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada por dar cedinho, mas eu bordo é dar cerrada É só botar minha cachorra, botar minha putaria 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 A futaria de chão, papai Essa é minha amiga Letícia, salva de palmas pra ela, ei! Como é lá no Instagram, Letícia? Letícia Sáfia, todo mundo seguindo ela lá no Instagram, Letícia Sáfia Agora bota o bregão aí pro povo, ei! Tchê, 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 saudade! Tchê, 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 saudade! E o ave da vida sairia perfeito pra mim Eu gosto dessa paradinha só por causa disso, que eu escuto a voz de vocês Mas eu quero ouvir mais forte Lá vem a rua Paz feliz, tchê, tchê Deixar na casa toda e no coração esqueci Do ele supermercado comprar o beijante que o meu agravou Faz o material de limpeza, limpa a sujeira, dá limpa o amor Lá vem a roupa de cama, faz o ninho teu cheiro Tá entregado em mim aí eu pago o leite de whisky Tudo supermercado comprar o beijante que o meu agravou Faz o material de limpeza, para ver o parceiro que eu vou Tchê, 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 tchê Aqui o povo dança, aqui o povo dança E não é pregredo não, não é pregredo não, viu? Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de dizer Eu nasci assim, mas saquei E o ave na vez cairia perfeito pra mim Lá vem arroz Mais feliz e tchê, vai encanhar no em mim Deixar na casa toda e no coração esqueci Do ele supermercado comprar o beijante que o meu agravou Faz o material de limpeza, limpa a sujeira, dá limpa o amor Lá vem a roupa de cama, faz feliz e tchê Tá encanhar no em mim Deixar na casa toda e no coração esqueci Do ele supermercado comprar o beijante que o meu agravou Faz o material de limpeza, limpa a sujeira, dá limpa o amor Quem lançou o primeiro foi nós É porque nós eu só conheci Mas quem botou nessa pegada o primeiro foi nós O que eu sou? O que eu sou? Do manzó, água e remédio Eita forrosão Bota mais um meu safone Uau, 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 uau Bota pra lá de cima Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que meu amor, perdeu um copo de vinho Ela perde o controle, ela fica animadinha Tá todo mundo olhando, a minha padrecinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando mitos, olha que situação E vai descendo, descendo Vai subindo, subindo E vai descendo, descendo Vai subindo, subindo Ela não para de dançar, e o quê? Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, tem que respeitar o toque do rato Ai meu Deus Segura o pique, moçada Para o velho mix Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Que é forró de cabra baixo Forró, forró Se é legal que é todo vaqueiro que eu tô ao vivo E lá em casa a minha cama Olha a fechinha do barco do barão de São Paulo Entre beijos e abraços A gente se conta rindo A gente vai se amando Se aquecendo e se tocando E queimando calorias Eu não vou pra cadeirinha Ouvi ordem de estudo Se eu fico saradinha com ela fazendo amor Eu malha é fazendo Eu malha é fazendo O pior nem estudo Eu malha é fazendo amor Eu malha é fazendo amor Essa nossa malhação A namora já pegou Mas eu malha é fazendo amor Mas eu malha é fazendo amor Quando nós toquei no forró Vai queigar de labras Só até mais é o dia A pegada é essa E eu gosto de ver assim Puxa meu zanfone Cê negou o cartão Dei dois de espiais de aurora A terra do meu Deus Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Música Só passei na casca do ar E o macaco bello Por voo e de não me atrapa Se cuantan le voa Também cuantan quebrar Música Só passei na casca do ar E o macaco bello Por voo e de não me atrapa Se cuantan le voa Também cuantan quebrar E o macaco é que tu é rochado Quando eu chego no forró Tu diz pra ter no café Eu dou um grito pro garçom E meia tu pinga no peito Pode encostar a morena O latarro e boloria Pode vir a mulher certa Quanto mais a safadinha Pode vir, pode vir Pode vir que eu tô afim Pode vir a mulher certa Quanto mais a mulher ruim Música Pode vir a mulher certa Quanto mais a mulher ruim Mas pode vir Fora de nada e lava da bagabeira Galera de cara e de azul E lava da bagabeira Tem só pra ti Fiel show, peguei o cantor Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Quanto mais a mulher ruim Mais uma, mais uma, mais uma, mais um Tem mulher solteira aí Tem, 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 tem Vixe que é mulher solteira Será possível que eu vou levar Pelo menos uma pra Aurora Será que eu vou levar Pelo menos uma Mulher solteira demais Armaria, eu fico doidinho Doido, doido E vocês estão afim de namorar Essa mulher solteira? Pois se tiver afim de namorar Diga assim, ó Então me liga Eu vou matar o seu tesão Eu sou discreto Faço o serviço completo Eu pego, mas não me apegue Eu sou famoso Ricardão Tira o pé Eu tô sabendo Que o tal do seu namorado Anda muito estressado E não tem tempo pra você Trabalhar de dia A noite vai carrear E deixar sozinha em casa Louquinha querendo amar E a vizinha é gostosa E é casada Anda muito preocupada Brigando com o maridão Falou pras amigas Pra poder desabafar Falou se ele não mudar Vai ligar pro Ricardão Então me liga Eu vou matar o seu tesão Eu sou discreto Faço o serviço completo Eu pego, mas não me apegue Eu sou famoso Ricardão Então me liga Mas tu é a cara do Jardel Riano Que é família dele, é? Parece um Jardel demais A cama ou no sofá Seja em qualquer lugar Até em cima da fria Bota mais uma Mais uma Sou raquete Sou raquete De verdade Bota forró pra raqueira Vamos minha metaleira A esmetaleira de Batista Lima Tá com o vaqueiro Vai, 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 vai Ei, meu vaqueiro Carvão Vamos já tirar o leio Aí é meu amigo de verdade Calma, é meu amigo de verdade Calma, é meu amigo de verdade Calma, é meu amigo assim, ó Tem uma das noites, fim de semana Saí a procurar do meu randebo Varei do vazio Na minha cidade Contrei o amigo Que me avisou Tem uma das noites, fim de semana Saí a procurar do meu randebo Varei do vazio Bora ver o que já dá Tá tendo o vaqueirado Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Entrando no carro Sei que vai descer É uma cidade Lá no interior Dançando no carro Lá tá o vaqueirado A vida morena Já me convidou Vem a campeão Vamos dançar agarrado E eu sou mulher que ama Vaqueiro O nome era bem do que já dá Vamos dançar agarrado E eu sou mulher que ama Segura o vaqueiro, segura Passejando corrida E da morena pela Lá tá tendo o vaqueiro E eu sou mulher que ama Lá no lugar Já me convidou A festa do cabe Lá no bozão Lá derrubado no braço Tem que ter força no braço Pode beber Você beber Quem paga aí o carro É a cabe Tem que ter força no braço Pra ser boa Segura minha rocheira Seragãoêu Seragão Eu quero catar o vaqueiro Eu quero catar o vaqueiro Alvivo Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Tchê, 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 tchê Bora, bora, só vem, bora Partiz José Germano está fazendo a fecha de gato Nos vaqueiros do Brasil tem de graça um convidado Trave a terra animosa, nossa querida ir à cena Pra festival animado Tomas tem hora é quem faz O festival é na neve Onde emprega de padrão São iguais aos fazende Corre, boi, toma o cana Tudo na segunda semana De cada mês de aneve Bora, lua, prefeito, pô, tiretão, bora Prefeito, pô, tiretão, tá, né, com o ar? Ela, princesa das bar Que habita e desfazende Terra de mulher bonita É a paixão dos vaqueiros Isso é igual os festivais Melhor que o nordeste faz Uma festa dessa melhor Nem no Brasil inteiro Trazendo o trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Pegado rolando na paz Sem misturar os mocotó Nos palcos, as melhores bandas E o seu foneiro é queimado Fazendo o trem do corró Pra festa fica melhor Deu, mas tem hora é quem faz Nosso pés de valdo, tua É assim que a gente faz E vamos dar de malpejada Pra lançar dessa boiada Seis centos, vou embora Sem gostar, dá um gritão aí pro cantor Sem momento Tem hora é quem faz Seis centis,っと Tem hora é quem faz Seis centis, että Ele, eu te leico Ranaltra